Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o maravilhoso 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques. Gente, que livro incrível. Esse aqui é sem dúvida um daqueles grandes livros da literatura universal que você deveria ler em algum momento da sua vida e você não vai se arrepender. Esse aqui é um livro único, ele é muito engraçado, ele é muito divertido, ele é considerado um dos grandes livros da literatura latino-americana, inclusive muita gente destaca o 100 Anos de Solidão como o livro mais importante da literatura latino-americana e tem gente ainda que considera esse aqui um dos grandes livros da literatura produzida em língua espanhola, ficando atrás apenas de Don Quixote, minha gente. Ou seja, né, praticamente com consenso de que esse aqui é um livro maravilhoso que todo mundo deveria ler, certo? O 100 Anos de Solidão foi publicado pela primeira vez em 1967 e o próprio autor, o Gabriel Garcia Marques, não tinha lá muita fé no livro não, ele achava que não ia vender tanto, mas enfim, não tava nem aí porque ele tinha em mãos o livro mais importante que ele tinha escrito até então. Ele já era um autor conhecido não só em seu país, como em outros países da América Latina também, antes de publicar esse livro, mas com esse livro aqui ele atinge um outro patamar. Pra quem achava que não ia vender nada, esse aqui foi um dos livros mais vendidos na época em que ele foi lançado e também até hoje, gente. Então esse aqui continua sendo um dos livros mais vendidos no mundo, as edições novas acabam esgotando rapidamente, mesmo as pessoas que já leram os livros acabam comprando novas edições também, essa edição eu acabei comprando, deve ter, sei lá, uns 10 anos mais ou menos, mas eu ainda não tinha lido essa aqui. Eu tinha lido uma edição que era da minha tia, vou colocar a capinha aqui do lado, mas eu tive que comprar um pra deixar a minha própria coleção também. Eu vou tentar conversar um pouquinho sobre o enredo desse livro, mas gente, este é um livro complicadíssimo de se explicar. Se bem que o próprio título já deixa bem claro pra gente do que se trata a história, né? A gente vai acompanhar, então, 100 anos na vida de uma família, né? A família dos Buendia. E os Buendia são uma família típica da América Latina, então se a gente for pensar, isso aconteceu na nossa família também, né? A gente tem mania de ficar colocando os mesmos nomes nos filhos, nos netos. Então muitas vezes pra homenagear um tio muito querido, a gente vai lá e dá o mesmo nome pros filhos. Essa é uma das complicações que o leitor de primeira viagem, né? De 100 anos do Solidão vai encontrar. Então assim, são muitos nomes iguais, né? Pequenas coisas vão mudar aqui e ali, né? Essa edição que eu tenho em mãos traz, inclusive, uma árvore genealógica. Acredito que todas elas tragam, porque aquela velhinha que eu tinha mostrado pra vocês também tinha. Então no comecinho do livro a gente acompanha o José Arcádio Buendia e sua prima Úrsula Iguaran dando origem a essa família. Então sim, nós temos aí um casamento entre primos, e é muito engraçado a gente acompanhar no início da história a noiva com medo de engravidar, porque ela tinha ouvido uma história na família dela também de primos que haviam se casado e o filho tinha nascido com rabinho de porco. Então assim, ela morria de medo de que o filho deles também nascesse com esse rabinho de porco, mas enfim, não é o que acontece. E no início dessa história a gente vai acompanhando também esse casal junto com outras pessoas, se não me engano é um grupo de mais ou menos 20 pessoas, que resolvem sair de onde eles moram e fundarem uma nova aldeia, um novo povoado. O principal responsável por essa mudança e por chegar a essa cidade nova e tudo mais é o próprio José Arcádio Buendia, e a gente pode dizer que a ideia veio de um sonho dele, né? Ele sonha então com essa cidade feita de espelhos, e ele sonha também com um nome que fica gravado na memória dele, que é então Macondo. Então ele vai junto com a esposa e com essas 20 pessoas fundarem essa nova cidade de Macondo, num lugar super afastado, fica ali atrás das montanhas, entre as montanhas e um pântano, num lugar assim que, né, de difícil acesso, diríamos. Então a solidão já começa por aí, certo? E a partir daí a gente vai acompanhando, né, o José Arcádio e a Úrsula, né, formando sua família, né, tendo seus primeiros filhos, nenhum deles nasce com rabinho de porco. E a gente passa a acompanhar então as desventuras desses familiares, né, durante 100 anos. Aqui nesse livro a gente acaba acompanhando então seis ou sete gerações dessa família. Então algumas pessoas consideram apenas seis gerações, outras pessoas sete, eu considero sete, porque, né, enfim, no final desse vídeo, depois de me despedir de vocês, eu converso um pouquinho sobre o final do livro, certo? Pra não dar spoiler pra ninguém. Mas voltando então à história do livro. Então é isso, a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa família, o desenvolvimento do povoado, mas esses são os personagens principais. Se a gente tivesse que escolher aqui um personagem principal aqui nessa história, seria a Úrsula, né, a esposa do José Arcádio Buendia. Por quê? Porque aos poucos ela vai se transformando nessa grande matriarca, ela vai ser a cola que vai unindo ali todos os familiares, e ela acaba sendo também a pessoa que vive mais tempo aqui no livro, né, então a gente vai acompanhando 100 anos de solidão e a Úrsula vai viver mais de 100 anos. Só lembrando que no comecinho aqui do livro ela era uma jovem adulta, certo? Essa edição que eu li dessa vez tem cerca de 400 páginas, né, a gente tem uma boa introdução escrita aqui, então vamos considerar que 400 páginas de história nós temos aqui nesse livro, e nessas 400 páginas muita coisa acontece. Então assim, os acontecimentos vão aparecendo aqui pra gente em ritmo frenético, e são acontecimentos desde coisas corriqueiras da família, até coisas extraordinárias. Esse livro aqui é considerado o grande marco do realismo mágico na América Latina. Então aqui o autor vai colocar pra gente, dentre os acontecimentos dessa família, diversas coisas que têm, assim, um quê de absurdo. Mas ao mesmo tempo essas histórias absurdas têm um pezinho no real. Então, por exemplo, existe ali uma agregada da família que vai ser considerada como filha, e ela se alimenta de terra e de reboco das paredes, sabe assim? Então vira e mexe ela tá lá roendo as paredes da casa. E aí a gente pode se perguntar, tá, mas cadê o pé na realidade de uma história dessas, né? Bem, aí a gente pode pensar nas pessoas com anemia, que roem gelo, e muitas dessas pessoas na infância comem terra também. Então perceba que é uma história absurda, mas nem tanto. A gente tem aqui também um padre que vai ensinar a ascensão aos céus através do consumo de chocolate. Então assim, se a gente parar pra pensar que a ingestão de chocolate, né, libera serotonina, né, a gente fica mais, sei lá, né, em estado de graça, digamos assim, não é uma coisa tão absurda. Mas existem outros detalhes aqui na história que são mágicos mesmo, né, per se. Então, por exemplo, a gente tem ali, depois da morte de um dos membros da família, uma chuva, digamos assim, de flores. Então essas flores entram pela casa e impedem que as pessoas abram a porta, né, porque tá cheio de flor lá fora. A gente tem também a Remédios Abela, né, porque tem mais de uma Remédios aqui na história. A Remédios Abela era uma mulher tão linda que ela não era desse mundo. E tem uma hora aqui na história em que ela vai realmente ascender aos céus. Então assim, ela não era desse mundo mesmo. Sem contar aquela história que eu já tinha contado pra vocês, da criança que nasceu com um rabinho de porco e por aí vai. A gente tem aqui também no início do livro a chegada dos ciganos a Macondo. E esses ciganos, eles aparecem em Macondo pelo menos uma vez por ano. Dentre os ciganos, a gente tem ali o chefe deles, digamos assim, que é o Melquiades. Melquiades também é um dos personagens principais aqui da história. Ele chega sempre a Macondo trazendo novidades. Então é muito engraçado porque as novidades que a gente vai acompanhando aqui nesse livro já existiam nessa época, né, se a gente considerar que esse é um livro que se passa ali mais ou menos no início do século XX. Então ele traz coisas como, por exemplo, dentaduras ou espelhos. Então pra aquelas pessoas daquele povoado, tudo isso era novidade. Inclusive, se a gente considerar o início desse livro, que é um dos inícios mais sensacionais da história da literatura, eu vou ler pra vocês o trechinho, vocês vão ver que existe uma novidade ali logo no início do livro que não é novidade coisa nenhuma. Então veja bem, ó. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Então assim, gelo, se a gente for parar pra pensar, é uma coisa que sempre existiu, entre aspas, né, então antes dos humanos existirem, o gelo já existia, certo? Mas pra aquela criança que foi levada pelo pai, né, o gelo era uma grande novidade. Outra coisa com relação a essas novidades trazidas pelos ciganos também, é que o narrador vai dizer pra gente também num dado momento que essa história se passa numa época tão remota em que a maioria das coisas ainda não tinham nem nomes. Inclusive são passagens como essa que fazem a gente conectar os 100 anos de solidão a histórias bíblicas também. Então não só histórias folclóricas, histórias que os pais contavam pras crianças pra que elas não saíssem sozinhas, né, pela floresta nem nada do tipo. A gente tem aqui também algumas conexões com a Bíblia, né, então quando ele começa a contar aqui pra gente a criação dessa cidade de Macondo, ele tá contando também a Gênesis de Macondo. E como tudo na vida, tudo que tem um início, tem também um fim. Então esse livro aqui é a história de ascensão e queda, não só do povoado, mas também da família Buendia. Então por esse lado, a gente pode conectar os 100 anos de solidão, também há livros como Sonho e a Fúria do Faulkner, ou até mesmo os Budenbruck do Thomas Mann. Eu diria inclusive que esse livro tem mais a ver com os Budenbruck do que com o próprio Sonho e a Fúria, porque no Sonho e a Fúria a gente já tem a família, né, aquele estilo de vida já em queda. Já nos Budenbruck a gente acompanha a família e aquele estilo de vida já no auge, então depois que você atinge o topo você só pode ir ladeira abaixo. Já aqui nos 100 anos de solidão não, a gente acompanha tudo desde o iniciozinho mesmo. E nesse período de 100 anos a gente vai acompanhando todo o desenrolar dessa família, ascensão e queda, enfim, está tudo aqui neste livro. Então outra coisa interessante a respeito do Melquiades é que além dele trazer essas novidades junto com os outros ciganos para Macondo, o que chamava muita atenção do José Arcádio Buendia, então assim, ele acabou ficando muito amigo do Melquiades. Melquiades era também um cara envolvido com alquimia, então ele era visto como o primeiro José Arcádio como um cara muito sábio, né, então ele dava muito ouvido ao que o Melquiades tinha a dizer. Tanto é que na casa deles existe um quartinho separado só para o Melquiades, no qual ninguém entra durante muitos anos. Esse quartinho funciona então como biblioteca e como o seu laboratório de alquimia. E além de tudo isso, ele também escrevia muito, então dentro deste quartinho existiam trocentos pergaminhos que o cigano tinha deixado ali naquela casa. E outra coisa interessante a respeito desse cigano é que ele não tinha lá muita moral com as outras pessoas do povoado, era só com o José Arcádio mesmo. Então ele se apega tanto àquela família que depois que ele morre, ele continua habitando aquela casa porque ele não suporta a solidão da morte. Então a solidão do título do livro não diz respeito somente à família dos Buendia ou somente à cidade de Macondo que fica tão afastada e tudo mais, né. Todos os personagens, sem exceção, que aparecem aqui nessa história sofrem de solidão de alguma forma. Eles se sentem isolados, desconectados do restante, né, por algum motivo. Então isso também é uma coisa muito interessante da gente ir acompanhando aqui durante a leitura do livro. E como eu tinha dito pra vocês no início do vídeo, né, os nomes dos personagens vão se repetindo ao longo das gerações. Então os nomes dos homens vão sempre gerar em torno de José Arcádio ou Aureliano. Então além deles compartilharem os mesmos nomes de seus antepassados, eles também compartilham o mesmo destino. Então além de tudo, aqui nesse livro a gente pode enxergar também a Lei do Eterno Retorno, do Nietzsche. A gente vai observando aqui nesse livro, né, geração após geração, as pessoas repetindo erros, né, dos antepassados. Então a gente pode dizer que um dos grandes temas aqui de 100 anos de solidão seria os ciclos da vida. E mais uma vez eu lembro a vocês aquela música do Belchior, né, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Até mesmo nas últimas gerações que a gente acompanha, né, lembra que eu comentei com vocês que são seis ou sete, até mesmo ali nas últimas gerações a gente percebe essa questão do Eterno Retorno aqui no livro. Além dessa questão da repetição dos destinos aqui no livro, a gente pode dizer também que esse aqui é um romance sobre o tempo. E o Gabo aqui nesse livro manipula o tempo do jeito que ele bem entender e dá tudo certo. Então assim, eu vou ler só mais uma vez aqui o início do livro pra vocês perceberem como em apenas uma frase ele utiliza vários tempos verbais pra contar sua história. Olha só. Muitos anos depois, né, temos aí o futuro, Diante do Pelotão de Fuzilamento, o Coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Então logo na abertura do livro a gente já tem tudo aqui praticamente, né, presente, passado, futuro. E esse momento, né, do Coronel Aureliano Buendia em frente ao Pelotão de Fuzilamento vai ser relembrado aqui no livro trocentas vezes. Então vira e mexe o narrador vai dizer não, mas naquele dia em que o Aureliano Buendia estava lá na frente do Pelotão de Fuzilamento, aconteceu tal coisa. Então esse aqui não é um romance linear e muito pelo contrário. Essa também pode ser uma das dificuldades que o leitor de Primeira Viagem de 100 anos vai encontrar. Que é essa questão de que o narrador está no presente, contando pra gente uma história desde o início, mas mesmo na primeira página em que ele começa a contar sobre a formação de Macondo e tudo mais, ele vai jogar algumas informações que vão acontecer só lá na frente com aquela família, com personagens que ainda nem nasceram, mas dentro dessa linha do tempo que fica muito escondida aqui na história, ela existe, mas ela fica bem escondida mesmo por conta desses vai e volta, né, no tempo. Quando a gente chega, por exemplo, ao momento do Pelotão de Fuzilamento, a gente pode se lembrar de várias coisas que estão acontecendo com outros personagens naquele momento, porque o narrador já contou tudo aquilo pra gente antes. E a gente sabe, inclusive, o que é que vai acontecer depois daquilo. Então, esse é um momento bastante crucial aqui na história, é um dos momentos mais bonitos aqui do livro, é uma das passagens mais bonitas. Então, apesar de você ter ali uma pessoa, né, que vai ser fuzilada, não é mesmo? Você entra em contato com tudo aquilo que ele estava pensando, então ele tinha uma esposa grávida em casa, então ele vai se lembrar não só do dia em que o pai o levou pra conhecer o Gelo, mas também da esposa grávida, da família, outros acontecimentos que o levaram até ali. E esse momento aqui no livro sempre me lembra aquele conto do Borges, que eu nunca me lembro se está no Aleph ou no Ficções, também não me lembro o título agora, mas é um rapaz que está pra ser fuzilado, mas ele precisa terminar uma história que ele está escrevendo. Vocês lembram desse conto? Então, aqui no livro a gente também vai acompanhando todos os pensamentos frenéticos dele até aquele momento, e nesse momento ele também está tentando escolher o nome da filha que vai nascer. Então, ele tem dúvida, né, no começo ele pede pra ser Úrsula, depois Remédios, mas enfim, esse aqui apesar de ser um livro muito bem-humorado, a gente vai dando risada atrás de risada, gente, esse livro é muito engraçado. E mesmo ele sendo contado com tanto bom humor, a gente tem alguns momentos aqui bastante tristes, momentos de perda, e a gente tem também aqui nesse livro uma alegoria pra história da América Latina colonizada, lutando pra se livrar desse colonialismo. Existe inclusive uma passagem muito pesada aqui no livro, que vai remeter a uma greve que realmente aconteceu em 1928 na Colômbia. Então, pessoas que trabalhavam pra uma empresa multinacional que estava ali pra explorar a banana do lugar, né, essas pessoas que trabalhavam em condições péssimas, fazem uma greve, e quando elas estão todas reunidas, agora eu já não sei se é exatamente numa estação de trem, como é o caso aqui no livro, os líderes dessa companhia estrangeira vão até lá, né, dizem que vão até lá pra fazer um discurso, né, pra conversar com os trabalhadores e tudo mais, e na verdade eles vão com um monte de capanga armado que mata geral ali todas aquelas pessoas que estavam em greve. E o mais bizarro a respeito disso é que na época, né, os gringos, né, como eles chamavam, fizeram uma, como é que eu vou dizer, colocaram uma cortina ali em volta daquele acontecimento e disseram que aquilo nunca aconteceu. Então o autor, o Gabriel Garcia Marques, coloca essa história aqui nesse livro também, e ele vai colocar uma testemunha. E essa testemunha é ninguém menos do que o José Arcádio, mas isso acontece mais pra frente na história, aqui a gente já tá falando da quinta ou sexta geração da família. Ele não só presencia o massacre, como ele fica ali escondido embaixo dos corpos, então ele é colocado nos vagões do trem, que é fretado pra levar esses corpos, se eu não me engano, pro mar, né, eles vão desovar esses corpos todos ali no mar e pronto, mas ele consegue fugir e voltar pra casa. É lógico que esse é um acontecimento que muda essa pessoa, né, então ele vai ficar o quê? Fica trancado lá no quartinho do Melquia, eles ficam um tempão sem sair, sem falar com ninguém, quando ele sai ele diz, né, olha, foram mais de 3 mil pessoas mortas. E o curioso aqui nessa história é que ninguém acredita que aquilo tenha acontecido, as pessoas acham que ele ficou maluco, enfim. As famílias acham que os pais, os maridos, simplesmente foram trabalhar fora, sabe? Então talvez ao contar essa história aqui no livro, o autor esteja dizendo pra gente que pode ser que a realidade tenha sido reconhecida por apenas uma pessoa e que as demais, né, que acreditam que aí nada daquilo aconteceu, é que estejam vivendo uma fantasia. Outra coisa que eu adoro aqui nesse livro é a questão da chuva, né, então sempre chove em Macondo, do mesmo jeito que sempre garoava em São Paulo até, sei lá, os anos 60 e tudo mais, né. Então chovia, parava, chovia, parava, mas acontece que nesse período aqui também que acontece essa tragédia, começa esse dilúvio, digamos assim. Chove direto por quase 5 anos. E eu pelo menos acho muito engraçado a forma como os personagens encaram essa chuva, então eles começam a dizer que eles vão deixar pra fazer tudo depois que estiar. A gente tem, inclusive, a Úrsula, né, que já tá velhinha, né, a Úrsula, esposa do primeiro José Arcádio, ela diz que ela só vai morrer depois que estiar. E aí passa 5 anos, ela ainda tá viva, e quando finalmente estia, ela fala, ai, que droga, agora eu vou ter que morrer. E esse é o único problema que eu tenho com essa edição mais nova aqui do livro, né, eu vou dizer exatamente de quando é essa edição. É de 2010, né, então como eu tinha dito pra vocês das outras vezes, eu tinha lido naquela edição com a carta do baralho na capa, e nessa edição os personagens, né, vão dizendo que vão fazer tudo quando estiar, né, ah, quando estiar eu faço isso aqui, eu resolvo a vida, faço não sei o que lá, e não estia nunca, né, demora, como eu disse pra vocês, quase 5 anos. Isso aqui virou meio que perda interna pra minha família, né, os livros sempre circularam, né, falei pra vocês, a primeira vez que eu lia esse livro eu era bem jovenzinha. Então, sei lá, toda vez que minha mãe dizia pra gente de fazer alguma coisa chata, né, a gente falava, ah, quando estiar a gente faz. Então, eu tenho essa memória afetiva aqui com relação a esse livrinho. O que acontece com essa edição é que o tradutor novo optou por colocar aqui quando parar de chover, ao invés de quando estiar. Então, isso pra mim fez diferença na lectura dessa edição. Muitos de vocês podem considerar isso uma frescura, mas enfim. Como eu tinha dito pra vocês, esse livro traz uma introdução muito boa, escrita pelo próprio Eric Nepomuceno, que foi amigo pessoal do Gabriel Garcia Marques. Ele vai contar a história de como ele conheceu o Gabriel, e ele conta aqui também pra gente sobre os anos em que o Gabriel Garcia Marques precisou abrir mão de diversas coisas só pra se dedicar à escritura desse livro. Essa história é contada nessa HQ, que eu vou mostrar aqui a capinha pra vocês. Eu vou ver se eu encontro o vídeo antigo em que eu comentei sobre essa HQ aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui vocês vão encontrar, então, o contexto histórico, né, em que Gabriel Garcia Marques vivia no momento em que ele tem a ideia pra escrever 100 anos de solidão. Outra coisa bem interessante que a gente tem nessa edição também é o discurso do Gabriel Garcia Marques para o Prêmio Nobel. Então ele ganha o Prêmio Nobel já no comecinho dos anos 80, mas a obra principal, né, que é levada em consideração pra que ele seja laureado, é 100 anos de solidão. Eu vou ler aqui pra vocês só um trechinho, né, eu tinha comentado com vocês que esse aqui, dentre muitas coisas, é um livro sobre o tempo, né, olha só. Ao reconhecer a voz da bisavó, moveu a cabeça na direção da porta, tentou sorrir e, sem saber, repetiu uma antiga frase da Úrsula. Queria o quê? Murmurou. O tempo passa. Então ele passa muito tempo trancado naquele quartinho. Então quando a bisavó entra no quartinho e vê o rapaz ali, né, vê que o tempo passou, né. Aí ela continua, é verdade, mas não tanto. E aí o narrador entra, ó. Ao dizer isso, percebeu que estava dando a mesma resposta que recebera do coronel Aureliano Buendia em sua cela de condenado e uma vez mais estremeceu com a comprovação de que o tempo não passava, como ela acabava de admitir, e sim dava voltas redondas. Então os próprios personagens aqui do livro têm consciência ou tomam consciência dessa questão cíclica do tempo ao longo do livro todo aqui. Então caso você nunca tenha lido esse livro, preste atenção nesse detalhe do tempo aqui na história. Agora eu vou comentar com vocês alguns textos de apoio que eu encontrei aqui em casa. Então aqui nesse livro, conversando com Mrs. Dalloway, da Cilia Blue Johnson, a gente tem um textinho rápido sobre a criação, né, sobre como surgiu a ideia, né, e tudo mais. Então aqui a autora vai contar aquela história que acontece também naquela HQ, e é uma história a respeito de uma viagem que ele estava fazendo de férias com a família pra Acapulco, e aí assim, toda vez que eu ouço falar em Acapulco, não tem jeito, gente, eu lembro do Chaves. Mas tá, então ele tá indo pra Acapulco com a família, e enquanto ele tá dirigindo, vem à cabeça dele a primeira frase do livro. Prontinha. E aí não tem como, né, ele precisa desenvolver essa história, então ele volta com a família pra casa. Eles vendem tudo que eles tinham, inclusive o carro também, pra que ele possa passar um ano sabático só trabalhando no livro. Acaba passando bem mais do que um ano, mas enfim, a família vai se virando. Então a gente tem essa história contada aqui nesse livrinho também. O Harold Bloom fala um pouco sobre 100 Anos de Solidão aqui nesse livro Novels and Novelists. Aqui ele vai dizer, inclusive, que ele não considera os 100 Anos de Solidão só grande obra, né, então na opinião do Harold Bloom, seu grande livro seria então O Amor nos Tempos do Cólera, que ainda não tem vídeo aqui no canal, preciso reler qualquer dia desses pra fazer um videozinho aqui. Então, naquele livro, o Gabriel Garcia Marques vai contar a história dos avós dele, como eles se conheceram, enfim, um livro super bonito. Então o Bloom considera esse sua obra-prima. E aqui também ele vai dizer que antes do Gabriel Garcia Marques, outras pessoas já tinham escrito histórias parecidas e tudo mais. Ele vai bater bastante na tecla de que Faulkner já tinha feito tudo que a gente tem em 100 Anos de Solidão nos seus livros sobre Yokinapatawa, né, que é aquela cidadezinha no sul dos Estados Unidos onde se passa ali a maioria das suas novelas. Sonho e a Fúria é uma delas. Mas enquanto eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando que o Faulkner, quando escreve o Sonho e a Fúria, por exemplo, deveria estar ou levando sua obra muito a sério, ou passando por momentos muito complicados, porque é uma obra muito triste, muito pesada. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, vou deixar o link lá embaixo na descrição. Enquanto o Gabriel Garcia Marques, me parece, se divertiu a valer aqui nesse livro, né. Então, assim, aqui na própria introdução desse livro, a gente fica sabendo que, assim, ele escreveu esse livro se baseando nas histórias que ele ouvia também das tias, da avó e tudo mais. Então, assim, eu acredito que ele tenha se divertido lembrando dessas histórias, contando essas histórias novas que ele foi criando aqui no meio também. Esse aqui é um livro, gente, que não para, né, como eu tinha dito pra vocês, ele é meio que escrito num ritmo frenético mesmo. Então, assim, a gente tem novidades a cada parágrafo, a cada nova página. Então, são trocentas historiezinhas que ele costurou aqui nesse livro de forma a não deixar nenhuma ponta solta. Então, às vezes, ele joga uma informação aqui no começo que você pensa que ele não vai mais desenvolver, mas lá pela metade do livro ele volta aquele detalhe e destrincha aquele detalhe pra gente, conta outras mais 20 histórias e por aí vai. Então, assim, é um vai e vem danado aqui nesse livro. Mas, como eu disse pra vocês, ele não deixa nenhuma ponta solta. Outro livro que eu encontrei aqui em casa também, que vai tratar dos senhores de solidão, é o livro da literatura. Tem um texto muito bom, de várias páginas, inclusive, começa aqui com essa introdução, ó, acabando a todo instante, mas nunca terminando o seu fim. Então, a gente tem aqui diversas informações sobre o livro, inclusive a árvore genealógica. Então, os autores desse texto também consideram sete gerações dos Buendia. O interessante aqui nesse texto é que eles colocam pra gente também os cem anos de solidão em contexto. Então, esse aqui não foi o primeiro livro de realismo mágico na América Latina. A gente teve um autor da Guatemala, chamado Miguel Ângel Astúrias, que escreveu um livro entre 46 e 49, chamado O Senhor Presidente e Homens de Milho. Esse livro já trazia aí diversos elementos do fantástico e tudo mais. E como é uma coisa bem regionalista, bem própria dos povos da América Latina, foi considerado, então, foi chamado, então, de realismo mágico, pra diferenciar dos demais. Em 62, a gente tem também um livro do Carlos Fuentes, chamado A Morte de Atemio Cruz. Sem Anos de Solidão, então, não é o primeiro, né, porque ele foi publicado em 67, mas ele é o mais importante. Ele abriu portas, né, pros demais autores da América Latina mundialmente. Então, as principais características do realismo mágico são as seguintes, ó. Foi influenciada pela contracultura dos anos 60, e suas narrativas frequentemente faziam uso de técnicas inovadoras e experimentais, como o tempo não linear, que a gente vê aqui de montão, não é mesmo? Mudanças de perspectiva e realismo fantástico, técnica com frequência tida como invenção da literatura sul-americana. Não é bem assim, né? Aqui na coleção eu encontrei também alguns outros livros que eu posso deixar como dica pra quem quer estudar essa questão do realismo fantástico e tudo mais. O mais básico de todos é esse aqui do Todorov, né, acho que todo mundo que faz letras já teve que ler esse livro em algum momento, né, Introdução à Literatura Fantástica. Esse aqui é o livro base a respeito da literatura fantástica. Ele vai dar um panorama também. Depois a gente tem esse livrinho de Ilemar Kiampe, né, O Realismo Maravilhoso. Fica a dica aí pra vocês também. Tem também aqui A Ameaça do Fantástico, do David Roas. E temos por fim também, pra quem acha, né, pra quem teima que o realismo fantástico, maravilhoso, enfim, tenha surgido na América Latina, sugiro fortemente esse livrinho aqui, ó. As Raízes Históricas do Conto Maravilhoso, do Vladimir Propp. Então se você parar pra pensar, até, sei lá, no Frankenstein, da Mary Shelley, a gente tem traços de fantástico. Não dá pra dizer que isso começou nos anos 60 na América Latina, certo? Voltando então aqui ao livro da literatura, eles vão dar aqui algumas informações também a respeito da tragédia, né, que aconteceu na Colômbia, né, nos anos 20, que foi retratada aqui em 100 anos de solidão. E eles também falam sobre essa questão do tempo, né, o tempo circular. Eles vão dizer que o livro traz, então, uma reflexão amarga das repetições fúteis da narrativa e da história humana. Então quando a gente tem ali, por exemplo, um senhorzinho ali da família, né, um dos José Arcádios, trancado no quartinho do Melquiades, produzindo peixinhos de ouro, e no fim do dia ele ia lá e derretia aquele peixinho de ouro pra fazer outro no dia seguinte. Ok, existe um motivo pra ele fazer isso, né, ele queria se ocupar, não queria mais pensar na guerra, né, a gente tem guerras civis acontecendo aqui em 100 anos de solidão também. Mas aquilo que ele estava fazendo era inútil, né, ele não estava realmente produzindo nada, né, sendo que no fim do dia ele ia lá e derretia, fazia outro no dia seguinte. Eis aí um exemplo fictício, né, de como as nossas repetições são inúteis. Então é isso, gente, para vocês que não querem saber sobre o fim do livro, deixo aqui minha super recomendação, gente, esse é o tipo de livro que não pode faltar na sua estante, você não pode deixar de ler em algum momento da vida. E reler também, esse aqui é o tipo de livro que requer releituras. Cada vez que eu releio esse livro, eu percebo trocentos outros detalhes diferentes, enfim. Fica aqui essa dicona pra vocês. Um beijo grande, até mais, e agora vamos conversar um pouquinho sobre o fim do livro, gente. Então primeiro, pra gente tirar essa dúvida a respeito das gerações, né, do número de gerações da família Bandia, que é retratada aqui no livro, né. Então a gente tem ali, nessa edição que eu tenho também uma árvore genealógica, e os editores também consideram sete gerações. O que que acontece, gente? O último filho que nasce na família também é fruto do casamento de primos. É o Aureliano III, e essa última criança nasce com o rabinho de porco. Só que ele morre no final da história ainda bebezinho. Então por isso que algumas pessoas consideram seis gerações, outras sete. E antes desse bebê morrer, a gente tem o último José Arcádio, que se interessa ali pelos escritos do Melquiades. inclusive Melquiades deixa todos os seus pergaminhos escritos em forma de, como é que eu vou dizer, código, né, digamos assim. Então ele mistura línguas e tudo mais ali, porque veja bem, ele era seguidor de Nostradamus. Então isso que ele deixa nos pergaminhos, na verdade, é uma previsão pro futuro. E nessa previsão que ele faz, ele vai dizer também que o último José Arcádio, né, o último Buendia, conseguiria então decifrar os escritos do pergaminho. Então por isso muita gente considera o José Arcádio como o último, então, só seis gerações. Pois muito bem. Ele passa então muitos anos vivendo apenas ali naquele quartinho, estudando aqueles pergaminhos, aprendendo línguas e decifrando aquele código. Quando ele consegue, o que ele tem em mãos é a história da família dele. Exatamente em 100 anos. E quando ele termina de ler aquela história, o que que acontece em Macondo? uma grande tragédia natural que vai acabar de vez com a cidade. Então a gente tem a queda acontecendo a partir ali da chegada dos gringos, né? Então você tem a empresa de bananas lá que durante aquela greve extermina 3 mil trabalhadores. Depois disso a gente tem o dilúvio, né? A chuva que durou 4, 5 anos. E aí muitos dos sobreviventes, né, se mudaram de Macondo durante aquela chuva que não parava nunca. E os últimos sobreviventes, incluindo o Buendia que decifra lá os pergaminhos, vai ser arrastado pela catástrofe natural, certo? Então é isso. Todo o destino da família já estava escrito naqueles pergaminhos trancados no quartinho do Melquíades. Outra coisa interessante também é que quando o último Buendia começa a ler os pergaminhos, né, depois que ele decifrou o código e tudo mais, a gente vai perceber que o que ele tem em mãos é o livro que nós temos em mãos também. Gente, que livro maravilhoso. É aquele tipo de livro que a gente termina de ler e já dá vontade de recomeçar imediatamente tudo de novo, enfim. Além do tempo dentro do livro ser cíclico, a leitura também é cíclica. Então é isso, minha gente. Me digam aí nos comentários o que é que vocês acharam do final desse livro maravilhoso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.